Um grupo de admiradores de Maguito Vilela passou a tarde do lado de fora do hangar do estado, à espera da saída do cortejo. A chegada do avião trazendo o corpo do prefeito eleito sofreu atrasos. O avião com o corpo de Maguito Vilela saiu de São Paulo por volta de uma hora da tarde e só chegou aqui ao hangar do estado de Goiás às 4h20. Esse atraso todo se deu por conta de complicações na aeronave que precisou pousar na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, para fazer reparos. Depois das 4h20 até cerca de 20h para as 6h da tarde, permaneceu aqui sendo preparado no caminhão do corpo de bombeiros responsável por levar o corpo do prefeito Maguito Vilela pelo cortejo em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. O caixão com o corpo do prefeito foi transportado em um caminhão do corpo de bombeiros. Pouco antes das 6h da tarde, o cortejo saiu pela avenida principal do setor Santa Genoveva. Passou pela avenida Veracruz, no Jardim Guanabara, e seguiu pelo aeroporto até chegar à BR-153. Carros com parentes, amigos e autoridades acompanharam o trajeto que também foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal. Viaturas da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e bombeiros. Ao longo do trajeto até a Prefeitura de Goiânia, o cortejo atraiu a atenção da população. A primeira parada do cortejo foi em frente ao passo municipal de Goiânia. Caixão foi coberto por uma bandeira da capital e equipes da Guarda Civil Metropolitana fizeram uma salva de tiros. O cortejo acaba de chegar então em frente à Prefeitura de Aparecida de Goiânia e aqui recebe a homenagem de viaturas e equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A gente percebe aqui uma grande quantidade também de moradores da cidade de Aparecida, onde Maguito Vilela foi prefeito por dois mandatos. É esse último momento de homenagens e a despedida a Maguito Vilela. Numa breve parada do caminhão em frente à Prefeitura, o prefeito reeleito de Aparecida, Gustavo Mendanha, subiu no veículo para uma última homenagem. Emocionado, ele falou sobre a importância de Maguito na administração de Aparecida, onde foi prefeito por dois mandatos seguidos. Agradecer o legado do Maguito, transformar uma cidade, não só fisicamente, mas de fato o coração das pessoas. Muito triste nesse momento, difícil, sem palavras. Espero que Deus o receba em seus braços, principalmente que a família seja consolada nesse momento tão difícil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.